Ae, pirlanha, quem tá tocando a gola é o DJ chefe da CL Carlaw Esse é o DJ Arrana, o mais brabo Ae, pirlanha, 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 pirlanha Ae, pirlanha, 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 pirlanha Ae, pirlanha, 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 pirlanha Esse é o DJ Arrana, o mais brabo Bota, bota na chota, bota na riseta sim Bota na chota, 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 b O que é que é isso?